Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a nossa oração do Terço da Divina Providência. Hoje é quarta-feira, dia de oração pelas famílias. Deus abençoe você e sua família. Vamos rezar todos juntos, com muita alegria, com muita fé, com muita esperança no coração. Quero convidar a todos também para curtir, para compartilhar e convidar outras pessoas também para rezarem conosco. Vamos juntos? Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísseis os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos a sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos juntos? Fazer o oferecimento desse momento de oração, entregar esse momento de oração nas mãos do Senhor. Reza comigo. Queremos colocar também nas mãos do Senhor as intenções que vocês apresentam aqui no nosso canal de evangelização. Você que deixa aqui no chat, ao vivo, o seu pedido, você que deixou também o seu pedido de oração no evangelho do dia, hoje, você que me mandou também, através do WhatsApp, o seu pedido de oração, quero incluir todos esses pedidos e colocar nas mãos do Senhor nesse momento. Eu quero que você pegue também o seu terço, e nós vamos rezar todos juntos, iniciando e professando a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nesta primeira Ave Maria, nós queremos rezar em honra a Deus Pai, que nos criou. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A segunda Ave Maria, nós rezamos em honra a Jesus Cristo, Deus Filho, que nos remiu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E a terceira Ave Maria, nós rezamos em honra ao Espírito Santo, que nos santifica. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem da sua misericórdia. Nossa Senhora da Esperança, rogai por nós. Sejam todos bem-vindos, vocês que estão chegando agora para o nosso momento de oração, Terço da Divina Providência. Acolho cada uma das intenções que vocês também estão deixando aqui. Deus abençoe você, sua família. Hoje, quarta-feira, dia de orações pelas famílias. Rezemos todos juntos, primeiro mistério, contemplando a ressurreição de Jesus. Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. 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 Deus provê, Deus proverá, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos o fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da sua misericórdia. Nossa Senhora da Esperança, rogai por nós. Gostaria que você colocasse a sua mão direita sobre o seu coração e fosse pensando um pouquinho sobre todas as pessoas que estão morando contigo, as pessoas que fazem parte da sua casa, da sua família. Eu gostaria que você colocasse nas mãos de Deus cada uma dessas pessoas e apresentasse também ao Senhor aquelas que são as intenções dessas pessoas. Segundo mistério, contemplamos a ascensão de Jesus ao céu. Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. e de meditação da Palavra de Deus. Eu quero colocar você em oração. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. É totalmente gratuito. Basta clicar aí em inscrever-se e acompanhar todos os dias as meditações, reflexões, orações. E aí você clica em inscrever-se e vai aparecer do lado uma sinetinha. Clique nessa sinetinha e selecione todas. Aí tudo aquilo que nós publicarmos, você vai receber uma mensagem aí no seu celular, no seu computador, para que você possa meditar junto conosco sempre a Palavra, ou inclusive esses momentos de oração do Terço. E se você está gostando desse momento de oração agora, clique aí no gostei, no joinha, e vamos juntos evangelizar. Contemplamos a vinda do Espírito Santo. Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da sua misericórdia. Nossa Senhora da Esperança, rogai por nós. Meus irmãos e irmãs, quero acolher as intenções que vocês estão enviando. Obrigado pelo carinho. Obrigado por vocês estarem também interagindo uns com os outros, rezando. É assim que se faz no canal de evangelização. É assim que se faz uma família orante. E eu gostaria de lembrar também nesse quarto mistério da oração do terço, todas as pessoas que não são lembradas em oração. Aquelas pessoas que ninguém reza por elas. Quem sabe você também nem saiba para quem rezar, mas apenas diga assim, Senhor, eu quero rezar pelas pessoas que não são lembradas. As pessoas que são esquecidas. Esquecidas em vida e esquecidas também depois que partem para junto do Pai. Pessoas que ninguém lembra delas. Pessoas que estão esquecidas pelo mundo. Pessoas que faleceram e nunca são lembradas em oração. Vamos como família, como orantes que somos, rezar por estas pessoas. Quarto mistério, contemplamos a Assunção de Nossa Senhora. Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará. 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 Deus provê, Deus proverá, sua misericórdia não faltará Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da sua misericórdia. Nossa Senhora da Esperança, rogai por nós E eu quero já criar como que um hábito, nosso momento de oração, rezar sempre o quinto e último mistério por esse canal de evangelização. Eu quero rezar também, entregar nas mãos de Deus, todos que apoiam esse canal de evangelização, todos que contribuem. Se você ainda não fez a sua contribuição, acesse o seu banco acesse o PIX, essa é a minha chave PIX, CPF 033-680-659-04. E faça você também a sua doação. Se nós estamos rezando agora ao vivo, é porque alguém fez a sua contribuição, ou algumas pessoas que contribuíram. Todos os programas que nós transmitimos têm um custo de aproximadamente R$ 50,00. Então, na parte da manhã e na parte da noite, já são R$ 100,00. E ainda mais o Evangelho do dia. Então, eu gostaria de convidar vocês a se tornarem membros contribuintes. E assim, nós nos unimos, várias pessoas juntas, dando cada uma o seu pouco, nós conseguimos manter esse canal de evangelização no ar. E nós temos diversas pessoas que nos acompanham. Eu sou muito grato por isso. A você que é inscrito nesse canal, torne-se também um colaborador. Se você ainda não é membro, clique em Seja Membro. Também pode ser um evangelizador, um anjo evangelizador, uma pessoa que evangeliza junto comigo, um padrinho, uma madrinha desse canal. Vamos juntos? Quinto e o último mistério, contemplando a coroação de Nossa Senhora como Rainha do Céu e da Terra. Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da sua misericórdia. Nossa Senhora da Esperança, rogai por nós. Reunimos todas as intenções desta oração do terço e nos colocamos diante da cruz da vida e aqui nós queremos rezar a Salve Rainha. Essa consagração a Nossa Senhora, pedindo que Nossa Senhora cuide da nossa noite, cuide do nosso sono. Salve Rainha Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Vamos receber a bênção de Deus. Pedir a Deus. Uma santa e abençoada noite. Oremos. Ficai conosco, Senhor, nesta noite. E vossa mão nos levante amanhã cedo, para que celebremos com alegria a ressurreição do vosso Cristo, que vive e reina para sempre. O Senhor Todo-Poderoso nos concida uma noite tranquila e, no fim da vida, uma morte santa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse tempinho, agora são 20 horas e 20 minutos, 8 e 20 da noite, então temos 10 minutos ainda para a entrada do evangelho do dia aqui no nosso canal de evangelização. Então aproveite esses 10 minutos, vá tomar uma aguinha, faça sua contribuição aqui, ó, via Pix, ajude o nosso canal de evangelização, e 20 horas e 20 horas e 30 minutos, estamos juntos para meditar o evangelho, o evangelho que já é o evangelho de amanhã. Então a gente já posta um pouco antes, para que você possa ir dormir, pensando no evangelho de amanhã, o que Jesus vai pedir de nós. Certo? Fiquem todos com Deus. Cuidem-se. Cuidem das pessoas que vocês amam. Rezam. Rezem pelas famílias. E até o próximo momento de oração.